Olá pessoal, tudo bem? A nossa viagem hoje é no município de Barroso. Hoje nós estamos aqui no sítio Manuel João. Vamos conhecer a história do laticínio Zelão. Eles produzem queijo aqui no sítio. Tira leite no curral, quando precisa compra leite fora, mas eles trabalham fazendo o que gosta, produzindo queijo aqui no sítio. Venha comigo nessa história maravilhosa aqui do nosso estado de Minas Gerais. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Nos ajude a crescer ainda mais no canal do YouTube, levando para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui no nosso sertão de Minas Gerais. Vem comigo nessa história. Vamos conhecer o senhor Janilson, que é o proprietário do laticínio Zelão. Laticínio esse que leva o nome do seu pai. Vamos saber quem é ele, como, onde nasceu, como viveu no passado e como vive ainda hoje. Vem comigo nessa história de vida. Olá, senhor Janilson. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, é um prazer estar aqui conhecendo vocês e conhecer um pouco da história de vida de vocês. Vamos saber quem é o Janilson, como tudo isso aconteceu, como foi a ideia do laticínio Zelão, como foi a produção de queijo, né? Hoje nós vamos entrar dentro da sua história de vida. Está disposto a contar para a gente como que funciona o laticínio? Sim. Então vamos lá. Quem é o Janilson? Qual o seu nome? Janilson? É, o Janilson, eu nasci em São Paulo, uma época que o meu pai trabalhou lá, mas com dois anos voltei para cá. Aí, por volta aí de 1992, eu comecei a fazer queijo como uma opção de renda. E de lá para cá, aí a produção foi só aumentando. Então, quando eu perguntei quem é o Janilson, só para a gente associar o nome e o sobrenome, para que as pessoas de fora, que não conhecem, às vezes conhecem o seu pai, conhecem o seu avô. Hoje, qual o sobrenome da família? É Gomes. Gomes. Isso. Janilson Gomes. Marcos Gomes. Isso, Marcos Gomes. Isso. O seu pai, qual o nome dele? É José Trindade Gomes, conhecido como Zelão. Conhecido como Zelão. E a mãe? A mãe é Maria Clarete. Maria? É, conhecida como Clarete. Maria Clarete? Isso. É da família Clarete, de Barroso, tem alguma coisa assim ou não? Não, não. Não? Não. Então é Maria Clarete, esposa do senhor? Zelão. Zelão. Isso. Conhecido como Zelão. Talvez isso vai justificar o nome do laticínio, né? Hoje você tem quantos anos? 47. 47 anos. Você foi criado nesse local? Foi criado nessa região? É, nessa região. Um pouco mais para cima ali, perto da casa do meu avô Mater. Aí a gente, eu vivi lá por um, faixa de uns 17 anos. Depois a gente mudou pra cá. Depois vocês vieram pra cá. É, aí foi aqui que eu comecei a fazer o queijo. Então você estudou na escolinha aqui do Caipé? É, estudei na escolinha aqui até na quarta série. Aí de quinta até oitava. Não, aí fiz, formei o segundo grau no Arroz. Depois parei. Aí em 2009 fiz uma faculdade, comecei a faculdade, fiz uma faculdade de Direito. Mas não saí daqui não. Continuando aqui. Sempre aqui. Sua história de vida aqui. Isso. Você me falou o seguinte. Teve um tempo que você foi pra São Paulo. Não, o meu pai que foi. Aí eu nasci lá. Ah, o seu pai foi pra São Paulo? São Paulo, é. Aí nasceu lá? Nasci lá. Fiquei lá dois anos só. Dois anos. Não sei nada o que é São Paulo, nunca vi, não voltei lá mais. Ah, entendi. Então você, documento, você é paulista. Paulista. É paulista. É? É. E o seu pai, nessa época, ele foi trabalhar em São Paulo? É, ele trabalhava lá. Foi embora em busca de trabalho, de emprego. É. O que chegou a ficar há muitos anos lá ou não? Acho que nove anos. Nove anos ele ficou lá em São Paulo. É. Trabalhando. Aí talvez depois bateu a saudade do pedacinho de terra em Minas Gerais. Aí voltou embora. Voltou. Aí você veio, seguiu a vida, foi estudando. É. A gente morava lá em cima, perto da casa do meu avô. Mas já tinha esse terreno aqui. O pai sempre tirava leite aqui. E depois aí a gente fez a casa e mudou pra cá. O seu zelão tirava leite aqui? Isso. É. Trabalhava com produção de leite? Isso. A vida gostou de fazer isso. Isso. Você na sua adolescência ajudou o pai? Ajudava o pai a trabalhar na roça? Como que é? É, uma parte sim. Aham. Mas só que aí eu sempre tive a minha opção de renda, né? Igual eu comecei a fazer queijo. Você começou a fazer queijo com quantos anos? Entre 16 e 17. Era novo, menino, menino. Aí você começou a produzir o queijinho. Isso. Queijo fresco. Isso. Saiu em dia. É, aí o pai tirava leite na parte da manhã e vendia o leite pro laticínio. E eu na parte da tarde fazia o queijo com o leite. Ah, então a segunda ordem era sua? Era minha. Era sua. Aí eu fazia o queijo. Aí você fazia os queijinhos? Isso. E aí como que era a comercialização desses queijos? A venda desses queijos era na cidade de Barroso? Pra pessoas conhecidas? É, sempre foi... As minhas primeiras vendas teve uma ideia do pessoal da Emater que fez um ponto pra os produtores venderem o que tinha, né? O produto que tinha. Aí o foco mais era o leite. Aí o pai mandava o leite e igual o nome do laticínio Zelão começou daí. Que o pai mandava o leite e eu fazia queijo. E aí o pessoal falava, ah, eu quero queijo lá do Zelão. Eu quero queijo lá do Zelão. Aí foi... Por isso surgiu o nome, então. O nome Zelão. Aí pegou o nome do queijo Zelão. Zelão. Pegou o nome do queijo Zelão. E aí você vem... Hoje você tá com quantos anos? 47. 47 anos. Então você está praticamente há 30 anos trabalhando com queijo. É. No começo era um serviço mais manual, né? Um trabalho mais rústico, tradicional. Isso. E isso foi passando os anos, as coisas foram mudando. Isso. Aí você teve que montar um local apropriado, né? E aí foi... Você foi acompanhando a modernidade também. Isso. É igual aí o consumo foi aumentando. Aí eu já comecei a comprar o leite da manhã que o meu pai tirava. Aí depois eu já comecei a comprar leite de alguns vizinhos aqui, que tirava pouco. Aí depois foi... Aí lá vai só aumentando. Hoje eu tô trabalhando com uma média de 500 litros ao dia. Quer dizer, então, que primeiro o pai vendia o queijo... Vendia o leite para o laticínio. É. Aí você ficava com a segunda ordenha. O negócio foi dando certo. Você passou a pegar o leite da segunda ordenha e a comprar o leite do pai. Isso. Né? E depois o leite do pai já não foi suficiente também. Que a gente vai mostrar de onde vem o leite. E aqui o curral do lado, né? Onde você ainda pega o leite do pai. E você ainda compra o leite fora. Para fazer a produção. Né? É. Vamos entrar e mostrar para a gente como que funciona? Qual é o preparo do queijo? Como funciona isso? Pode? Pode. Pode entrar? Pode. Então vamos lá. Hoje você trabalha sozinho ou você tem? Não, eu já tenho um funcionário já. Tem funcionário? Hoje tem gente que trabalha com você. Tem. Aham. É. Então quer dizer que num dia normal de trabalho... Hoje não está trabalhando aqui. Não, não. Encerrou aqui as atividades, né? Encerraram as atividades. Dá para acender a luz aqui não, clareada aqui para a gente? Aham. Então vamos lá, Jalilson. Aqui é o seu local de trabalho. Isso. Aqui é onde você prepara os queijos. Como que acontece isso? O primeiro passo. O leite chega aqui e vai para onde? É, o leite ele sempre chega por aqui. Aqui tem o tanque de recepção. O leite chega aqui, nessa entrada aqui. É, ele chega lá fora e tem um cano. Ah, já tem um encanamento aqui, né? Quem está lá fora não tem contato com o leite dentro, né? Então ele cai dentro desse... Desse tanque aqui. Desse tanque. Esse aparelho... Ah, não. Isso aqui é... Esse aqui é o... Que pertence ao tanque? Não, não. Esse aqui é o equipamento que eu uso para fechar o pote de doce. Lacrar o pote de doce. Ah, tem doce também? Tem doce também. Você trabalha com doce também? Essa aqui é a panela onde faz doce. Aqui você faz doce de leite? Doce de leite. Eu faço doce pastoso e o doce de corte. Doce de corte e o pastoso. Isso. Então você produz o queijo aqui. Aqui faz o coalho, né? É, a massa. Aí esse aqui eu uso... É intercalado. Aí um dia produz queijo. Depende da... Do estoque que você tem. Do estoque, né? A demanda. Aí o dia eu produz... Queijo Minas, mussarela e o queijo curado. Você tem o curado, a mussarela e o queijo Minas. Aqui vai quantos litros mais ou menos? 500 litros. 500 litros. É, a média que eu estou trabalhando por dia. Então quando você vai produzir queijo, é 500 litros de leite. Isso, isso. 500 litros de leite, você... O queijo tem o que? Uma... Meio quilo? O queijo, ou seja? Não, eu trabalho com ele em torno de 700 gramas. De 700 gramas? 500 litros, você consegue fazer uns quantos queijos de 700 gramas? Por volta de 120 a 130. 120 a 130. É, dessa... É. Então é porque dizem que é uma média de 6 litros mais ou menos? Para cada quilo. Isso, isso. É, quilo de queijo. É, para cada quilo. E aí, você... Sobrou soro. O soro também tem utilidade? É, o uso na alimentação animal. Na alimentação animal? Aí serve para tratar do porco, do cachorro. É, só que agora eu... Antigamente eu criava porco, agora eu parei. Parou? É. Aí tem o pessoal, a vizinhança que vende. Aí pega o soro. Pega o soro. Porque sai bastante soro, né? Bastante. Sobra bastante. É. E o doce também é o mesmo processo. Ele desce o leite aqui. Desce, vai para a panela. É. E aí... Depois aí já vai envasado. E... Dessa panela ele já sai praticamente pronto? Pronto. É? É. Agora eu vou te fazer uma pergunta, o seguinte. Mesmo que você hoje tenha essa panela, né? Antigamente, o processo para você fazer o queijo era diferente. Diferente. Você coalhava na lata. É. Na própria lata, não é verdade? Isso. Uma bancadinha. Uma bancada de ardosa. Uma bancada de ardosa. Transformou demais. Mudou demais. Demais. Mas é bom ressaltar o seguinte. Que mesmo havendo essa mudança, o queijo é o mesmo. Isso. O queijo não mudou. Não. Só mudou a forma de trabalhar. Isso. Não é verdade? É. O queijo é o mesmo queijo. É. O coalho é o mesmo. A massa é a mesma. Isso. Né? É bom que as pessoas saibam disso. Porque aqui não é industrializado, não recebe produto químico, essas coisas, nada. É o mesmo queijo que você fazia maçã na mão. É. No passado. A diferença é que hoje você consegue fazer ele em uma escala maior. Maior. Não é isso? Isso aí. O doce também é a mesma coisa. Mesmo o doce passando por essa panela, nós podemos dizer que daqui sai um doce caseiro? Isso. É receita. É receita antiga mesmo. Receita antiga. Que mantém só que fazendo em panelas mais sofisticadas. Sofisticada. Não é isso? Ela anda mais rápido a fabricação. Que legal. Porque antigamente eu fazia 10 litros de leite. Nessa panela aqui estava 75. 75 litros de leite. Isso. E é bem dizer, mais ou menos no mesmo tempo que eu gastava para fazer os 10 litros. Eu gasto para fazer um. E o doce também é doce zelão também? Isso. Mesmo o nome? É. Eijo e doce zelão. Doce zelão. E aí quando sai dali a massa, aí ela vem para cá, você vai usar essas formas. Isso aí. Eu estou vendo que você tem as formas convencionais, né? É. Isso aqui é para fazer o queijo fresco? Esse é o fresco. É o fresco. E eu estou vendo também que você tem umas formas, eu já usei esse tipo de forma também, que são os canos preparados. Esse aqui eu uso para acondicionar o queijo no freezer. Ah, então você faz o queijo lá. Eu faço aqui e depois já passo para cá. Aham. E já... Depois ele pronto, ele vem para esses tubos que você vai conseguir colocar aí os 5, os 6 queijos, né? É. Dentro desses tubos. Aí ele vai para o freezer. Aí vai para o freezer. Isso. Tá. Que legal. E o doce é o mesmo processo também? O doce ele sai pastoso de lá? De lá. Já invada. Aí a gente envase ele aqui e ele já vai para a área especial. E ele também, para corte também, você já corta aqui, já leva pronto? Já. É? Já. Já leva tudo pronto. É. Esses frascos de Danone? É, esse aqui é bebida láctea. Esse aqui eu estou preparando que eu, semana que vem, eu vou fazer uma entrega para merenda escolar. Merenda escolar. É isso. É, eu participo do Pernay. Então é tipo do iogurte? Isso, é um iogurte. É um iogurte? É, uma bebida láctea. Que legal. Então você faz aí, embala ele aqui. É. Já sai pronto aqui o produto natural também. Também. Né? Um produto com 100% de qualidade. Isso aí. Que legal. Você, vamos mostrar o queijo? Deixa eu ver o que você tem de queijo. Que dá para mostrar para a gente. Fresco você tem alguma coisa ou não? Fresco eu tenho aqui, mas é bem pouco. É. Esse é o curado, né? Esse é o meia-cura. Olha só que coisa linda. Que espetáculo, hein? Tem bastante aí, ó. Pensando assim, você tem uns menorzinhos também, né? Isso. Tem uns pequenininhos. E esse meia-cura, que delícia de queijo. Que é esse aqui que está curando? É. É? É. O meia-cura, qual que é o processo do meia-cura? É o mesmo queijo fresco? E deixa ele secar? Como que é? Não, não é... Ele tem um... Porque esse queijo fresco aqui, que se a gente colocar ele para secar assim, ele estraga. Ah, esse fresco ele não seca assim? Não, não. Então aqui já é um queijo especial? Isso. Diferenciado. Você faz ele diferenciado. Isso. E ele leva quanto tempo para chegar a ficar numa coloração dessa? Entre sete a quinze dias. Sete a quinze dias? Isso. E você hoje, Janilson, você atende pedidos? Você aceita encomendas? Aceito, sim. Aceito? Você tem uma tabela de preços? Como que funciona isso? Tenho. Tenho? Por exemplo, muita gente vai estar nos assistindo agora, vai estar nos assistindo agora. Hoje, se fosse hoje, a pessoa te ligar hoje, olha, eu quero cem peças desse queijo já pronto, curado. Hoje, a média de valor, quanto seria? Essa aí está saindo em torno de entre vinte a vinte e cinco reais cada peça. Ele curado. Curado, pronto. Entre vinte a vinte e cinco reais, o envio é por conta da pessoa que vai comprar, vinte e vinte e cinco reais é o valor seu. Aqui, né? É. Ou se a pessoa quiser também vir aqui comprar direto com você, só entrar em contato nesse telefone que está aparecendo no vídeo, né? É isso. E você atende, a pessoa pode vir aqui e estar conhecendo o seu trabalho também. Sim. E o queijo fresco hoje? Valores. Mede de que valor um queijo de setecentas gramas? Ele está... é vinte e seis reais o quilo. O quê? Aí ele... a variação dele é entre dezoito até vinte e dois reais. Um queijo entre dezoito até vinte e dois reais. Nós estamos falando de hoje. Hoje é o quê? Três ou quatro... hoje é quatro de... Cinco de agosto. Cinco de agosto? Eu estou perdido no tempo. É. Nós estamos falando do dia cinco de agosto de dois mil e vinte e três. É. Porque vai que a pessoa assiste esse vídeo aqui um ano depois, né? Um ano depois, né? Aí, lógico. Então, hoje, nesse período, estaria pagando o valor desse, né? Vamos mostrar o doce? Você tem doce aí? Tenho. Tem? Que legal. Olha aqui, o cheiro aqui é muito bom, hein? O cheiro aqui... O cheiro aqui é... Nossa, o cheiro é muito agradável. Esse queijo... esse queijo... esse queijo curado aí deve ser delicioso, né? Hum. É isso. Vamos ver aqui, então, o... 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 o doce, né? Vamos lá. Opa! Meu Deus! O que é isso? Aí aqui eu tenho o doce... com coco. O doce puro. Doce de leite com coco. É. Puro. E esse aqui é o de corte. Esse é o de corte? É. Ele é um doce de leite tradicional. Isso. Só é de corte. Receita da vovó, como se diz. É. É a diferença dele, rapaz. Esse valor pode mostrar ou não? Pode. Pode. Esse é o valor dele? É isso. 11 reais e 65 centavos? Olha, que delícia, hein? O de coco, quanto que é? Esse... o potinho é 12 reais. 12 reais. O pote de meio quilo. O pote, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou separar pra mim que eu já vou levar dois. Você pode vender? Pode me vender. Então, eu já vou levar dois, né? E também vou levar um queijo, se você tiver, daquele curado lá. Eu já vou levar, não vou passar vontade, né? Você tem ele também aqui, cortadinhos, isso? Isso. É. Ele já vai cortadinhos também. Cortadinho também. Doce de leite caseiro. Cara, é show de bola, viu? Top demais. E aí, o telefone que a pessoa pode te ligar, qual que é o telefone, Jânio? É, eu tenho dois. Tenho o 32-9906-7857 e o 32-9952-4376. Podem te ligar. Pode ligar. Vai dar mensagem, WhatsApp também. Vai falar direto com você, né? Isso aí. Aqui do laticínio. Pra gente encerrar, a gente mostrou o queijo, mostrou os doces, mostrou como faz, mostrou toda a história que é maravilhosa. Eu queria mostrar pras pessoas de onde que vem o leite, onde tudo isso começou. Aonde você, com 16 anos de idade, com 16 anos de idade, tirava o leite da segunda ordem. Isso. Não é isso? E dizer que desde a sua adolescência, você já tinha esse desejo de trabalhar pra você. Isso. É independente. É. É igual, você mostrou o cartaz da exposição ali. Aí, como eu já falei, o pai só tirava a primeira ordem. Aí, quando tinha a exposição, pra levar a vaca lá, lá tem a segunda ordem. Aí, nos dias da exposição, ele começava a tirar o leite da tarde pra poder acostumar a vaca pra levar na exposição. Aí, como é um torneio, sempre, cada ano ia aumentando mais a produção de leite. Aí, esse leite da tarde, o da manhã ia pro laticínio. Nessa época, não tinha esses tanques de expansão pra guardar o leite. Aí, ele pegava, usava. Tinha vez que dava o leite lá pra fazer as coisas pra exposição. Mas, depois, foi sobrando e foi fazendo o queijo. E vendia nesse lugar que a gente tinha lá da Emater, lá, pra vender o queijo. Aí, eu falei, tá aí um jeito de eu começar a ganhar dinheiro. Aí, foi aí que eu comecei. Você viu nisso uma possibilidade. É. Aí, eu comecei a tirar o leite da tarde e fazer o queijo e mandar pra esse ponto lá. Aí, daí, o pessoal foi conhecendo o queijo. Aí, cada ano, eu fui aumentando a produção também. Aí, tinha aquela época que... A época das águas, que o leite aumentava. Aí, a produção começava a sobrar. Aí, um ano, eu comecei a fazer doce. O outro ano, eu comecei a fazer mussarela. O outro ano, eu comecei a fazer o queijo curado. Pra não perder o leite. Pra não perder o leite. E aí, foi vendendo. Foi dando certo. É. Hoje, você dá conta da demanda? Não, não, não. Sua demanda é grande hoje. É grande. É. Já é muito grande, né? Já é. Já não tô dando conta da... Imagina agora o pessoal te ligando, te mandando mensagem. E aí, porque muita gente vai fazer isso, né? É te ligar, porque dá água na boca. É. É. É uma coisa tão boa dessa. Aqui, vocês têm um galinheirozinho, né? O pai gosta de criar umas galinhas. É. Dá uns franguinhas, né? Fecha os franguinhas. Esse mesmo é por causa de cachorro. Cachorro que pega, bicho. Eu tô vendo ali, vocês também têm uma hortinha. Tem. Que mantém. É. Você não mora aqui, Janilson? Não, não. Não? Não, eu morei aqui até eu casar. Quando eu casei, eu mudei um pouco mais pra cima aqui na comunidade de São João Batista. E você mora na zona rural. Também. Você não foi pra cidade. Não mudei pra cidade, não. E você casou quanto tempo isso, já? Já tem 22 anos. 22 anos de casado? Você tem filhos? Tenho filho. Tenho um filho? É. E aí, hoje você sustenta a família com esse seu trabalho. Isso. E é o trabalho artesanal aí do queijo, né? Até o meu filho agora tá fazendo faculdade. Ele tá fazendo faculdade em laticínio. Aí agora eu não sei se a ideia dele é voltar pra ajudar aqui. Ou se ele vai... Pra aprimorar cada vez mais, hein? É. Que legal, cara. Que história de vida maravilhosa. Deixa eu mostrar pras pessoas aqui a horta. O povo adora, né? Cebola. Cebola. Couve. O seu pai que mantém a hortinha? Essa aí, é. É o seu Zelão? É. Ah, seu Zelão, hein? Ah lá, que legal. Muito legal a hortinha dele. Tem um chuchu. E aqui é o curral. É. Então, mas hoje a segunda ordem ainda é sua? Como que é? Não, não. Agora só tem uma ordem só. Agora tira só uma ordem? Só uma ordem só. Essa ordem é do seu pai? É. É? Ele tira o leite e você já compra dele. Isso. Não vai pro laticínio. Não, não. Ele consegue ter um preço um pouco melhor dessa forma? Ou é o mesmo valor do laticínio? Não, eu tô pagando o mesmo valor do laticínio. Acaba sendo o mesmo valor, né? É o mesmo valor. Aham. A diferença é que não corre o risco dele levar um cano, né? É. Porque eu tenho o meu irmão levando um cano. O meu irmão levou um prejuízo danado aí de um laticínio que comprou leite e depois não pagou mais, né? Acontece isso às vezes. É. Igual como eu faço queijo, eu busco leite todo dia, não tem aquele problema do caminhão no iro, o leite ficar no tanque, der o leite ácido, a pessoa perder um tanque de leite. É verdade. Aí comigo, o pessoal que me fornece, igual o meu pai aqui, esse pessoal não tem esse problema, né? Não tem esse tipo de problema. E tá garantido. É. É. Tá tranquilo. Você é daqui, né? Porque isso é real. O que eu tô falando é real. Tem muitos laticínios bons, mas tem picaretas. É. Tem picaretas aí, né? Que pra dar um combo no produtor aí, eles não pensam duas vezes, né? Felizmente acontece. Então, aqui que o seu pai tira o leite. Isso. Água também vocês têm por gravidade. É. Né? É. Não falta água aqui não, né? Não. Olha, que legal. Deixa eu mostrar aqui o curralzinho, onde o seu pai, ele mesmo que tira o leite? É. É? Isso. Ah, seu zelão. Aqui, as cocheirinhas, uma, duas, três, quatro, né? Hoje ele tira o leite de quantas vacas? Ah, ele tá com quatro vacas só. Quatro vacas? Isso. Hoje ele te fornece uma média de quantos litros? Ah, hoje tá, até essas vacas tem, acho que tem duas desmamadas, aí tá com, tá até pra desmamar todas, você tá fornecendo de dez a quinze litros no máximo. Você tá tirando pouco. Pouca coisa. Pouco, você tem que comprar bastante fora. Tô, tô comprando bastante. É. Tem que pegar bastante fora, né? Isso aí. Ele vai desmamar agora, depois elas voltam. Volta a criar. Volta forte, né? Isso. Que legal. Então é isso, tudo nasceu aqui. É. Tudo começou aqui. Aqui aconteceu, né? Tirada do leite, o desejo de fazer o queijo, depois o doce. E aí surgiu o queijo e o doce zelão. Isso aí. E hoje tá cada dia mais conhecido. É. Muito mais conhecido e vai ficando cada vez mais conhecido, né? Pode ter certeza que com esse documentário que a gente tá fazendo aqui, algumas centenas e centenas, algumas milhares de pessoas vão conhecer vocês, viu? Deus quiser. Pode ter certeza absoluta disso. Então vamos voltar e despedir lá na frente do queijo zelão, né? Lá onde a gente começou pra gente despedir. Eu tô vendo aqui que tem plantação de café, o seu pai deve colher o café. Isso. Corra o café. É. Tudo daqui mesmo da propriedade, né? Tudo daqui. Olha lá. Sem contar, ô Janilson, a satisfação que você deve ter de hoje trabalhar no sítio. De hoje você viver nesse paraíso. É. Não é verdade? Isso aí. Hoje você vive no paraíso, né? É. Muitas pessoas queriam fazer o que você faz. Queriam levar o tipo de vida que você leva. Você acorda cedo e aí o seu destino é o sítio... Qual é o nome do sítio? Manoel João. Sítio Manoel João. Isso. Seu destino é o sítio Manoel João. E aí você vem pra cá e você passa o seu dia. Isso. Trabalha tranquilo. É. É? É. Eu tenho a produção aí de, bem dizer, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu uso pra poder fazer as entregas. E... Final de semana você não produz? Não, não. Aí você fica fazendo as entregas. Isso. E com esse trabalho na roça hoje, você consegue fazer o seu horário? Você consegue fazer o seu dia a dia? É assim? Não. Consegue controlar isso? Não, não. O horário eu não consigo, não. Não? O serviço é bem apertado aí. Apertado? É. Tem dia que você vai até tarde? Até tarde. Eu opto por acordar mais cedo. Ah, não? Tem dia que eu chego aqui por volta de quatro horas. Ah. E aí é, bem dizer, doze, quatorze horas de serviço. Ah. Você chega que horas? Quatro. Por volta de quatro horas da manhã. Quatro da manhã? É. Você já está aqui? Isso. Que isso? Então você começa cedo mesmo. É. Bem cedo. É. Também tem esse prazer, né? Levantar cedo é bom. É. Começar cedo na roça. Isso aí. O galo cantando, silêncio. Né, não? Olha só. Vou te chamar aqui, na frente do Laticínio Zelão, para a gente encerrar. Te parabenizando. Deixa eu acender. Opa. Te parabenizando pelo seu trabalho. Não é verdade? Você começou tudo isso na sua adolescência, aos dezesseis, aos dezessete anos. Quantos filhos hoje, de dezesseis e de dezessete anos, estão aí no mundo, dando trabalho para o pai, né, seguindo caminhos errados. Mas nós temos um exemplo de vida. O senhor Janilson, que é filho do senhor Zelão, que começou aos dezesseis, aos dezessete, e hoje o negócio vai prosperando. E se Deus quiser, vai prosperar cada dia mais. Deus quiser. Parabéns. Obrigado. Sucesso, amigo. Você merece. Cada vez mais. Obrigado. Valeu? Valeu. Tchau. Tchau.